As expressões ao encontro de e de encontro a também causam algumas dúvidas. A expressão ao encontro de indica ser favorável a ou aproximar-se de. Por exemplo, ainda bem que sua opinião venha ao encontro da minha. Eu posso fazer uma substituição. Ainda bem que sua opinião é favorável a minha. Se indica essa ideia, isso quer dizer que a expressão vai ser grafada ao encontro da, e não de encontro a. Um outro exemplo. Ele foi rapidamente ao encontro da filha. Essa expressão equivale a aproximar-se da filha. Já a expressão de encontro a indica oposição, choque, colisão. Por exemplo, como você queria que eu ajudasse se as suas opiniões vão de encontro às minhas? Pertencemos a mundos diferentes. A gente percebe que a expressão de encontro a indica, então, neste contexto, uma oposição. A opinião não é compartilhada neste caso. Duas pessoas têm opiniões diferentes, que se chocam. Essa expressão de encontro a também pode indicar colisão. Por exemplo, o caminhão foi de encontro ao muro. Essa expressão de encontro a também pode indicar colisão. Por exemplo, o caminhão foi de encontro ao muro. Outras expressões que causam dúvida são na medida em que e a medida que. Na medida em que, exprime a ideia de causa e equivale a por que, ou já que, ou ainda uma vez que. Por exemplo, o fornecimento de combustível foi interrompido na medida em que os pagamentos não vinham sendo efetuados. A expressão na medida em que pode ser substituída tranquilamente por uma vez que. O fornecimento de combustível foi interrompido na medida em que o fornecimento de combustível foi interrompido uma vez que os pagamentos não vinham sendo efetuados. Percebemos, então, essa relação de causa neste contexto. Já a expressão a medida que vai indicar proporção, desenvolvimento simultâneo e gradual. Ela é equivalente a a proporção que. Por exemplo, a ansiedade aumentava à medida que o prazo fixado ia chegando ao fim. Posso substituir tranquilamente a expressão a medida que pela expressão a proporção que. A ansiedade aumentava à proporção que o prazo fixado ia chegando ao fim. E quando devo utilizar o senão grafado junto e o senão grafado separado? O senão grafado junto equivale a caso contrário ou ainda a não ser. Por exemplo, é bom que ele chegue a tempo, senão não haverá como ajudá-lo. Eu posso substituir esse senão grafado junto por caso contrário. É bom que ele chegue a tempo. Caso contrário, não haverá como ajudá-lo. Um outro exemplo. Não fazia coisa alguma senão criticar. Este senão grafado junto, neste caso, pode ser substituído pela expressão a não ser. Por exemplo, não fazia coisa alguma a não ser criticar. O senão grafado separado surge em orações condicionais e é equivalente a caso não. Por exemplo, se não houver seriedade, o país não sairá desta situação. Eu posso substituir esse senão grafado separado por caso não. Caso não houver seriedade, o país não sairá desta situação. É comum também algumas pessoas confundirem o afim grafado junto com o afim grafado separado. O afim grafado junto é um adjetivo que tem como significado igual ou semelhante. E esse afim se relaciona com a ideia de afinidade. Por exemplo, tiveram comportamentos afins durante os trabalhos de discussão. Posso substituir esse afim grafado junto por tiveram comportamentos semelhantes durante os trabalhos de discussão. Já o grafim grafado separado surge na locução afim de, que significa para, e vai indicar então uma ideia de finalidade. Por exemplo, Tentou mostrar-se gentil, afim de nos iludir. Eu posso substituir a expressão afim grafada separada por Tentou mostrar-se gentil para nos iludir. Tentou mostrar-se gentil.